o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma coisa aqui na área mano chegando para fazer mais vídeo de gta online com as localizações diárias para hoje mano tô gravando esse vídeo aqui de manhã assim cedo dia 28 de dezembro mano atualizou quinta-feira né atualizou aqui o gta online e trouxe novidades mano tá entrando hoje aqui no gta online você vai estar ganhando três bonés basta você entrar hoje no jogo e ir no seu guarda-roupa ou numa loja que tem a guarda-roupa para você tá equipando um desses três bonés aí chapéus que chegou aqui no gta online além desses chapéus também você vai ganhar também três óculos tá três óculos festivos também a mesma coisa sobre o seu guarda-roupa e equipar eles tá essa é uma premiação para você entrar durante essa semana né até quinta-feira que vem e as localizações galera então vamos falar aqui das localizações por enquanto não teve nada tá de atualização assim relevante nessa quinta-feira até porque já tinha sido anunciado né que a atualização passada iria durar duas semanas então não teve nada assim tão relevante mas então a gente resolveu trazer hoje então já logo as localizações e já vamos aqui para o primeiro traficantes você saindo ali da ali do encontro de carro de los santos né só você vir para cá atrás aqui do índice desse esse açougue que tem que eu chamo de açougue né mano você entra aqui ó nessa rosinha aqui atrás você vem e o primeiro traficante já vai estar localizado bem aqui tá esse aqui é o primeiro traficante só você chega aqui vender seus produtos lembrando que você precisa ter os esquemas ativos e com produtos lá para você tá vendendo tá você precisa ter esses esses esquemas aqui tá para você tá ativo eles e com produto você tá vendendo esse aqui é o primeiro traficante ele tá localizado bem aqui ó nessa localização aqui o próximo aqui é o encontro de carros tá evento de carro de los santos tá bem aqui você chegando aqui vai tá encontrando o primeiro traficante e já bora aí para o segundo traficante já segundo traficante galerinha tá aqui próximo de la mesa aqui na da olímpia freeway chegando aqui porta aqui desse posto de gasolina vixi mano tem uns carinha ali atrás hein tem que fazer treta com esses caras não saíram já ele vai tá aqui atrás desse posto de gasolina galerinha muita gente tava me perguntando se compensava entrar no gta online essa semana depois do vazamento de dados da rockstar moçada eu acho que você entrar e ficar em sessão privada ou sessão por convite mano eu acho que dá de boa tá sessão de comando também igual eu tô aqui eu tô em sessão por esse convite eu acho que dá de boa hein não tem problema nenhum problema é você entrar em sessão pública beleza essa aqui é a segunda traficante tá deixa eu mostrar aqui para vocês ela tá pagando bem aqui deixa eu ver qual o produto que ela tá pagando melhor aqui ó ela tá pagando melhor na coca branquinho aí né e a localização dela tá bem aqui tá em lá mesa como eu falei tá atrás aqui do posto de gasolina chegando aqui você vai tá encontrando essa moça aqui ó que tá puxando ali o fuminho dela tá então bora lá para a terceira localização e hoje galera tô usando o insurgente né isso gente customizado aqui que ele já é bom eu coloquei na pintura branca para camuflar aqui no branco né da neve e bora lá então bora para a terceira localização nova é o terceiro traficante galera ele tá aqui já perto aqui do deserto de grancenora atrás aqui dessa oficina aqui então da sua opção dos custos estão aqui ó lá lembrar moçada que aqui é onde você pega aquela sandking tá nesse estacionamento ali tá e o terceiro traficante vai estar aqui atrás talvez quando você chegar você vai encontrar uma sandking estacionada ali que ali sempre spawnam sandking azul ou amarela que é um dos carros mais valiosos assim para você vender aqui no gt online carros de rua né vamos lá esse aqui é o terceiro traficante ele já tá pagando melhor na verdinha tanto que ele tá puxando dele ali ó tá a localização precisa dele tá bem aqui tá como disse deserto de grancenora atrás aqui dessa los santos custo número 5 ou aqui tem aí da loja loja número 11 e também tem aqui o da desconto história número 4 tá e aqui você vai conseguir vender seus produtos aí e também aqui na frente tem essa loja aqui que você pode estar verificando aí os itens que você ganhou né quando você entrou aqui no GTA online hoje né entrando hoje dia 28 você vai tá ganhando aí os itens que eu mostrei no começo do vídeo e eu vou tá mostrando também é só você vir aqui ó aqui tem um guarda-roupa você chega aqui vai vir aqui em chapéus tá e aqui você tem aqui em sanzionais e esse aqui são os chapéus que você ganhou tá chapéu os chapéus tá são esses três aqui e também os óculos né os óculos estão aqui você vai procurar aqui óculos especiais então aqui esses três ó ano novo arco-íris ano novo prata e ano novo ouro beleza são os óculos que a gente vai tá ganhando óculos e chapéu aí essa semana beleza e sem mais enrolação bora lá então para localização aqui na descrição agora da ganvan e depois é o baú do naufrágio beleza já deixa aquele likezão para fortalecer tamo junto é nós se embora e a ganvan galera vai tá aqui em norte de chumacho que próximo ao forte zancudo tá atravessando aqui essa ponte eu já apareceu ali no mapa só você chegar ali ela vai estar mais precisamente atrás ali daquele bar que eu chamo que é o bar dos motoqueiros tá ali você vai tá encontrando a ganvan aqui atrás tá eu vou tá chegando aqui ó nesse bar aqui ó só você chegar aqui aqui entrar aqui só tem que tomar cuidado que às vezes aqui da disputa de gangue aqui tá então você tem que chegar aqui com cautela se tiver área vermelha se afasta um pouquinho ou troca de sessão sei lá caso você não queira fazer disputa de gangue né se quiser tem problema não mano e aqui tá as armas para essa semana né ó só você chegar aqui armas como eu disse não teve alteração nas armas tá então as armas estão as mesmas da semana passada que é fuzil de batalha e precisão pesado de danos a dor essa arma é muito bacana distribuidora de lares aralto vernal lança-pain é sim de tática e sinalizador eu acredito galera que somente na próxima quinta que volte aí é tanto ao canhão elétrico né que esse canhão aqui ó deixa eu mostrar aqui para vocês esse aqui tá como também pode ser que volte aí outras armas aí aqui nesse nessa vanta mas essa semana mano não tem ela ainda tá então daqui até quinta-feira vai permanecer essas mesmas armas aí e bom do naufrágio galera lembrando que são sete baús para você tá desbloqueando o traje da fronteira beleza desbloqueando o traje da fronteira mano só você em qualquer guarda-roupa que você vai tá pegando aí o traje a gente tá bem pertinho ele tá bem aqui ó tá bem aqui nesse pontinho aqui ó bem em cima mesmo da corrida nem precisava ter pego o carro cara só descer aqui eu já tá encontrando ele aqui ó só verificar aqui onde que tá mesmo o caminho eu acho que eu passei em tudo deixa eu ver é aqui né ali ó tem um piazinho ali aqui nesse pia aqui eu tinha esquecido que tinha esse pia aqui quase não tá dando de ver ele aqui no mapa deixa eu abrir aqui o mapa para vocês mostrar ó tá a gente pegou esse pau para cá ó é aqui ó esse pia aqui é um pia que é esse lugarzinho aqui ó e aqui tá o baú do naufrágio de hoje galera beleza então já vamos coletar ele quando você coleta ele você ganha 25 mil dólares e mais 2.500 de rp tá e se for o sétimo você desbloqueia o traje da fronteira que é isso que eu tô mostrando aí para vocês que é o traje do pirata beleza bem galera então essas foram as localizações de hoje mas antes de terminar galera para galera que assistiu até o final vamos dar um pulo lá no cassino e vamos ver qual carro que tá lá de pódio do cassino né vamos ver se repetir o mesmo carro ou não galera eu não sabia então vamos lá dar um pulo lá eu vou aproveitar já vou pegar aquele teleporte maroto Zinho aqui ó corrida um iniciar serviço por isso que eu falo que quando você tá jogando na sessão solo ou sessão sessão por convite ou sessão de comando é mais fácil você fazer o teleporte tá como se você tá em sessão pública sessão pública é mais difícil porque quando você volta aqui dessa tela ele demora mais até achar o a sessão corregar os gameplay e tal e assim não é rapidão mano bem mais prático pronto já chegamos aqui no cassino vamos já dar uma entrada lá no cassino ver qual que é o veículo que tá no pódio do cassino para essa semana né lembrando toda quinta-feira muda os veículos da Los Santos custom ou do veículo lá do da Luxury muda os veículos aqui do pódio do cassino do encontro de carros tá e eu não tinha visto ainda qual que tava aqui mano então por isso que eu resolvi vir logo aqui verificar aqui galera se vocês gostam de vídeo assim um pouco mais longo mais falado comenta aqui embaixo ou se você prefere um vídeo mais curto só mostrando as localizações também comenta aqui tá deixa o like aí para fortalecer tamo junto e vamos ver ó repetiu o veículo galera tá então todos os outros veículos repetiram para essa semana então não tá adiantando muita coisa não essa semana essa semana é só para fazer para farmar mesmo e fazer os seus milhões eu vou aproveitar que eu tô aqui já vou girar aqui isso que tem um macete aqui galera mas eu nunca consegui fazer que é na hora que ele pegar ali na maçanete você conta até 5 1 2 3 4 5 e gira só que não deu certo que girou bem rápido quando dá certo gira bem devagarzinho ficar em cima do veículo prêmio né nunca consegui fazer esse macete aí ó chegou perto mano vai conseguir não bem galerinha esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado aí do vídeo deixa aquele likezão para fortalecer tamo junto é nóis eu ficando por aqui fiquei todos com deus valeu fui